Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar daquele tempero que tá fazendo o maior sucesso, hora do almoço, tá aí preparando a comida, né? E você sabe que a gente tá falando de Sazon. Gente, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Olha, hoje o Carlinhos separou esse Sazon aqui pra eu falar pra vocês, olha, o Sazon salada, né Carlinhos? De propósito que o Sazon salada tá bem aqui em cima, né? Olha, cada flop desse aqui tem 12 sachês. Com cada sachê você... Olha aqui o Sazon alho, tudo arrumadinho. Eu sempre tenho falado aqui do Sazon feijão, hoje ele separou o Sazon alho pra você que tem do outro lado. Cada flop desse aqui que você viu aqui do Sazon salada tem 12 sachês. Com cada um desse sachê aqui você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. Sabe o que significa muito mais economia nesse momento de crise, viu? Apenas 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, viu? Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando tomate, cebola, cheiro verde, etc. Mas se você é uma daquelas, como eu, por exemplo, que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não, porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de maio, maio inteiro, a gente tá dando aí uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras esmeralda. Além, claro, dos kits todas as semanas do kit Sazon com super azeite extra virgem e todos os temperos Sazon. Basta você continuar enviando sua foto criativa pro WhatsApp Sazon que tá aí no seu televisor. Participe do sorteio também todas as semanas do nosso kit Sazon. E no fim do mês, olha que show, o ganhador ou ganhadora pode levar pra casa uma mesa de jantar com 4 cadeiras esmeralda. Já pensou? Que show de bola pra você que tem do outro lado? Pois é, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Ok, Márcia, é comigo mesmo. Agora são 12 horas e 35 minutos e a gente vai falar agora sobre apreensão de drogas. Ó, você daí de casa, ontem policiais da delegacia de repreensão a entorpecentes da Polícia Federal prenderam um homem ainda não identificado que transportava 165 quilos de drogas do tipo skunk e pasta base de cocaína. O material vinha em uma embargação. Ela foi interceptada ali nas proximidades da calha do Rio Negro, próximas a Manaus. Em depoimento, o suspeito disse à polícia que a droga era de origem colombiana. E a gente traz aí mais essa apreensão enorme da polícia aí, principalmente trabalhando intensamente contra o tráfico de drogas. São 12 horas e 36 minutos, você que acompanha o programa da comunidade. A gente começou o programa hoje falando desse problema todo que o transporte coletivo está enfrentando e a gente disse pra você que o Fred Rocha esteve mais cedo lá no Tribunal Regional do Trabalho, onde o sindicato dos rodoviários queriam uma audiência extra para tentar discutir o dissídio coletivo frustrado da última sexta-feira. Fred Rocha, na tela, vai trazer outras informações. Fred, é com você. Desde as 8 horas da manhã, os rodoviários grevistas estavam aqui em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região, na rua Visconde Porto Alegre, na Praça 14. Eles queriam uma sessão extraordinária aqui com o presidente do TRT para decidir sobre o julgamento da categoria. que é o meu lado de Ivancy Oliveira. Isso não aconteceu, né, presidente? É, infelizmente frustrou a categoria. Eu sei da demanda do tribunal, sei que não é fácil, o tribunal deve estar carregado de serviço, mas por outro lado, nossa categoria traga de transporte público é essencial. Então, o que nós queremos é que o tribunal nos veja também como uma categoria especial e nos dê uma atenção maior para que possa ser julgado o nosso dissídio coletivo o mais rápido possível. Vocês querem também um aumento salarial de 20%? É, 20%, mas no momento que vai decidir é o tribunal, se é 20, se é 15, se é 8, se é 7. Hoje, a bola hoje está com o tribunal. O que o tribunal decidiu? O tribunal não decidiu nada ainda, né, não decidiu nada, mas espero que até o próximo final de semana o tribunal tenha alguma decisão para dar para a categoria. A greve continua? A greve continua. Amanhã, o que vocês pretendem fazer? Vamos acampar aqui na frente? A gente vai alternar, dia sim, dia não. Mas a nossa intenção realmente é fazer daqui o nosso quartel general até que saia a decisão do nosso dissídio coletivo. Muito obrigado pelas informações. Esse foi o Givan C. Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Cerca de 600 rodoviários estavam aqui pela manhã e agora já dispensaram porque saiu o resultado, a resposta de que não haverá a sessão extraordinária. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. A gente continua com esse assunto e agora vai falar com Danilo Alves. Está desde cedo na sede da Prefeitura de Manaus, onde o prefeito Arthur Neto está discutindo aí, tentando chegar a um consenso que acabe com esse prejuízo aos usuários do transporte coletivo que estão prejudicados desde cedo, né? Danilo Alves está na linha. Oi, Danilo. Oi, Marcia. Muito boa tarde para você e boa tarde para todos os telespectadores do programa Agora. Nós estamos nesse momento na Prefeitura de Manaus. O prefeito nesse momento fala junto com os vereadores e alguns representantes do Sinetran e também da SMPU. Ele está falando sobre a questão dos custos relacionados à questão das ônibus e também está falando sobre a tarifa. Alguns empresários estão aqui. Não há ninguém do sindicato, mas ele está falando aqui, sendo bem rigoroso, bem visto em relação a toda essa questão acertar à população. Porque, de acordo com o Sinetran, foram 110 mil doários de ônibus que ficaram prejudicados desde as 5 da manhã até as 9, que foi por conta do horário de pico e dobra esse número porque 70% dos rodoviários ficam em greve depois desse horário de pico. No caso de 5, as 9, 30%, 110 mil. Os outros 110 mil nessas próximas horas. No caso, ele está falando um pouco sobre essa situação, sobre os custos, para saber se há alguma questão de que faça esse ajuste ou até mesmo não fizer ajuste, mas não ter redução no salário dos rodoviários. Mas o que acontece é que ele continua falando e a gente está aqui na reunião. Eu volto com você no estúdio. Cara, Danilo Alves, outras informações. Você que está em casa vai acompanhar logo mais às 6 e 15 da noite no Jornal em Tempo. Enquanto isso, a gente monitora aqui como é que está essa situação do transporte coletivo na cidade. Vamos para falar de açúcar, de doce, de alegria. Walter Frota com o Agora Premiado. É isso aí, olha. Agora Premiado é o prêmio para você daí de casa que está acompanhando. Vem para cá, Márcia Lasmar. Estou chegando. E quem já está na linha, tem que ser espectador na linha, né, diretor? Alô, para você de casa? Doce Porta. Doce Porta. Ah, falou muito para dentro, mas falou. Doce Porta. Meu time, ainda mais falou, fala com a nossa produção. De onde você fala? Fala rapidinho aí. Alô? Fala de onde, filha? Vila Amazonas, Vila da Barra, conjunto Vila da Barra. Como é teu nome? Uda. Uda! Beijo, Uda. Fica na linha. Fica na linha para você vir buscar o seu prêmio. Fala na produção. Obrigado pela sua participação. Para você de casa, uma boa tarde. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau, gente. Você fica com as fotos da internet, porque quem participa, quem manda a foto, tem que aparecer. Uma boa tarde para você. Até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti